Crianças eram agredidas. Elas eram agredidas e até tomavam medicamentos pra dormir. Mas peraí, essas pessoas que estão lá na creche, elas estão lá pra quê? Pra ficar respondendo zap zap? Pra ficar no joguinho? Olhando o Insta? Não! Elas estão lá pra cuidar das crianças. Elas estão lá pra cuidar do filho, da filha, do trabalhador e da trabalhadora. Essas crianças, elas tomavam medicamentos pra dormir. Pra dormir! Pra dar sossego pras bonitonas. É! Imagine se fosse seu filho. Imagine se fosse seu neto. Você já pensou? Algumas crianças não tomavam o medicamento e o que elas faziam? Misturavam com a comida. Olha que ponto! Olha que ponto chega o ser humano. Aliás, será que é um ser humano? Será que são dignas de serem chamadas de ser humano? Será que são mentes pensantes? Porque pra fazer uma coisa dessa, pra mim, são monstros. Aí você fala assim, ah, Fernanda, mas tá fácil, tá simples. Chama lá as diretoras, chama lá as proprietárias da creche e manda embora. Demite por justa causa. E se eu te falar? E se eu te falar? Que eram as donas. É! As donas da própria creche na cidade de Dourados, que faziam isso. As proprietárias dessa creche, na cidade de Dourados. Perdão. Na Viraí? Perdão. Da cidade de Na Viraí, que fica na região da Grande Dourados. Você já pensou? As donas dessa creche faziam isso. Batiam nas crianças. Elas eram as proprietárias e batiam. Chegaram a bater num bebê de 11 meses. 11 meses! Um bebê que não sabe fazer nada. Só sabe ali existir. Aliás, implorar pra existir. A polícia recebeu uma denúncia de alunos de uma escola pública. E aí o que a polícia fez? Ela instalou câmeras escondidas na creche. Segundo a própria polícia, meu amigo. Segundo a própria polícia, as imagens registradas são fortíssimas. E essas duas mulheres, elas foram presas em flagrante. Infelizmente, isso aconteceu na cidade de Naviraí. Você conhece Naviraí? Uma cidade pequena, uma cidade pacata, onde todo mundo conhece todo mundo, gente trabalhadora. Uma pequena cidade. E lá, com muita gente precisando trabalhar, essa creche o que fazia? Recebia pra cuidar, mas pra falar a verdade, elas recebiam pra bater nas crianças. Pra drogar as crianças. Porque um medicamento é uma droga. Quem pode administrar um medicamento são enfermeiros e enfermeiras. Quem pode prescrever um medicamento é um médico. A diferença entre o remédio e a droga, a diferença entre o medicamento e um veneno, é apenas a dosagem. E essas pessoas, lá da cidade de Naviraí, estavam drogando as crianças com medicamentos. Drogando as crianças pra que elas pudessem dormir. E as bonitonas, as dondoquinhas, pudessem descansar. Nós vamos exibir neste momento um trecho da reportagem, onde a delegada Sayara Quinteiro Martins, ela é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher Adã de Naviraí. Ela está à frente do caso e ela vai contar detalhes pra gente. Acompanhe. No ano passado, nós recebemos uma denúncia que partiu de uma escola 25. É importante falar sobre as escolas que têm recebido, que é uma porta diretada de denúncias. Então, a escola acionou o conselho tutelar e foi então que nós tomamos conhecimento do relato de uma ex-aluna, de uma criança que frequentava o estabelecimento de que ela não teria sido vítima, mas ela estava tendo crises de ansiedade, choro constante, vômito, não conseguia ir direito pra escola, porque ela havia presenciado cenas que configuravam verdadeiras sessões de tortura. A criança chegou a relatar que via a proprietária da creche, que também era uma cuidadora, colocar pano na boca de crianças pra que a criança ficasse em silêncio, ela pudesse assistir sérios de televisão e também bater a cabeça de bebês contra o sofá pra que eles também ficassem quietos. Houve relato também de que havia administração de medicamentos pra que essas crianças dormissem e, assim, pareçam de chorar. A equipe de investigação, diante dessas informações, realizou algumas diligências e, diante da gravidade da necessidade de agirmos de forma rápida, a equipe entendeu que seria necessário fazer uma captação de imagens no local pra que a gente pudesse agir de forma rápida e tivesse consistência probatória. Solicitamos ao Poder Judiciário, então, pra que nós instalássemos um monitoramento, instalássemos câmeras lá de forma velada, né, pra que a proprietária não visse isso. Houve a concordância para ser favorável da representante do Ministério Público que entendeu que essa seria uma medida de fato para o caso. Então, nós conseguimos, após um trabalho da inteligência da Polícia Civil, instalar esse monitoramento, que consistia em um monitoramento de vídeos e áudios. Nós conseguimos iniciar o monitoramento na segunda-feira de manhã e, após as últimas horas, nós logramos êxito em identificar imagens onde havia realmente a confirmação da tortura. Nós vimos ali uma bebê que depois foi identificada que tinha 11 meses, que foi agredida ali pela proprietária, que também é a guardadora da creche, com sacudidas, jogadas no colchão, tapas pelo corpo, simplesmente pelo fato dela estar chorando e isso ser um castigo. Nós percebemos que a bebê dormiu grande parte do tempo que ela estava ali e que aquilo ali não seria normal para uma criança, para um bebê daquela idade, né, e que possivelmente havia sim a administração dos medicamentos. Logo após aquela sessão de tortura, aquele sofrimento físico que ela foi exposta, a gente também ouviu o xingamento do nosso preso e após a agressão ali, a criança foi deixada sozinha.